No Bloxfruits existem frutas que você pode se transformar em animais, como a leopardo, dragon, fênix, falcon, mamute, dragão venenoso, e cada uma delas tem as suas habilidades especiais, é claro. Porém, elas são muito difíceis de se conseguir, e raramente um iniciante vai ter acesso a essa fruta. E é por esse e por outros motivos que eu, o Liriozada e o Samuka criamos Contas de Iniciante Level 1. E nós vamos iniciar uma aventura do 1 ao 700, apenas com frutas de animais, para descobrir qual delas é a melhor fruta para iniciante, e também para ver quem tem a melhor estratégia para chegar no nível maior primeiro. Porém, eu e meus amigos ainda não temos nenhuma fruta equipada, e para fazer esse vídeo eu comprei uma quantidade absurda de Robux, 10 mil Robux. E já que nesse canal as coisas também são absurdas, nós vamos decidir a fruta de cada um em uma roleta de frutas animais. Começando pelo Liriozada, e a fruta que cair eu vou dar permanente para o Liriozada, e caiu na... Mamute! Isso! A melhor fruta do Box Fruits! Agora é a vez do Samuka, a fruta que cair ele vai comer ela permanentemente. Eu sei que o Samuka não gosta de frutas, mas gosta de desafios. E a fruta caiu na... Dragão! Eu vou virar uma lagartixa gigante, cuspidora de fogo! E agora é a minha vez, a fruta que cair eu vou comer permanente. Ai, mano... Foi por pouco, Leopardo! E nesse exato momento, eu torei uma quantidade bizarra de Robux. Liriozada conseguiu a sua Mamute Perma, eu a minha Leopardo permanente, e o Samuka, fruta do dragão permanente. Foram tantos Robux que a minha carteira ficou vazia. E cada participante terá duas horas nessa corrida pra chegar ao maior nível possível. Que a corrida comece agora. A competição começou, e eu chamei um Pro Player Archer pra me ajudar. Afinal, não existem regras pra chegar no nível maior primeiro. E eu tô aqui com o meu ajudante Warrior. Fala aí, Warrior. Opa, Samuka! É o seguinte, Warrior, você vai me ajudar a ficar mais forte com aqueles dois molengas lá. E a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a missão aqui da Ilha Iniciante. Minha primeira estratégia vai ser bem simples. Acho que todo mundo vai esquecer sobre isso, mas eu vou usar aqui o código SECRETEADMIN, o que vai dar duas vezes XP pra mim. Archer, tem alguma dica do que eu posso fazer pra ganhar desses meus concorrentes? Eu pode usar códigos de double XP. Isso é genial. Eu vou colocar o código BLUX de double XP. Termina em 20 minutos. Agora a gente tá aqui na Ilha da Fonte. A nossa primeira estratégia é derrotar um NPC aqui da Ilha da Fonte. Seguinte, Warrior, se a gente vencer isso aqui, você vai ser promovido pra vice do vice do vice do vice Capitão Samuka, fechou? Beleza. Agora que temos o dobro de XP, precisamos equipar a nossa frutinha. Agora é só acabar com esse NPC, que ele vai me dar o XP suficiente. Toma essa! Talvez o que vocês não sabem é que derrotando esse monstrengo, o nosso XP vai subir na velocidade da luz. E a nossa maestria também, que já foi pra 31. E uma coisa que eu esqueci foi de equipar a nossa fruta perma. Leopardo, como eu sou uma anta, eu vou colocar todos os status em blocos fruta. Exatamente. Nós já começamos em menos de um minuto, tamo com 88 de status em blocos fruta. Provavelmente nós vamos ganhar essa competição. Eu acabei de chegar ao level 20, o bando aqui na Ilha da Selva. Ou seja, o meu PVP já tá liberado. E eu posso, quem sabe, derrotar meus amiguinhos, atrapalhar eles. Não, isso aí seria muito bacilo. Maravilha, tropa. Olha isso. Olha como é tão brilhante. Ficando tanto nível. Nível 36 e quase segunda habilidade da Mamute. Em apenas 20 minutos eu consegui maestria. 105 e nível 100, fazendo isso com o Archer. E agora a gente vai fazer algo muito interessante. Que é derrotar o Boss Ciborgue. Marude, você sabe que nível que é esse Boss? Então, ele é nível 675. E é o Boss mais forte de todo o Cion. E isso vai ser interessante, porque nós vamos descobrir quantos níveis ele vai me dar. Eu não tenho, só um fato. Mas eu posso fazer um combão bolado nele. Acaba com ele, Marujo. Acaba com ele. Isso! Isso foi épico. 10 de maestria. Com apenas um Boss e 5 níveis. Provavelmente o Lucão aqui tá em primeiro lugar. Desembarcamos o nosso navio voador. E estamos indo em direção ao Boss Cisne. E olha ele ali. Vamos lá, Senhor Warrior. Vamos torcer pra ele dropar essa capa. Boa! Eu derrotei ele? Derrotou. Eu não ganhei nada, amigo. Conheci tantos pontos em blocos frutas. Tenho certeza que o Lucas ou o Samuka colocou em defesa. Eles não vão saber aproveitar a fruta. Tenho certeza disso. Agora que estamos com todos os pontos em blocos frutas. Eu só preciso deixar um pouco mais forte. Então, pra isso, eu vou precisar fazer algumas missões pra ganhar mais dinheiro. Percebi que os bosses, além de dar muita XP, eles também dão itens raros. E o que adianta ter nível, mas não ter equipamentos? E agora é eu e meu Marujo, vamos acabar com os marinheiros pra conseguir uma capa. Olha o combão com o nome certo. Já tu até é fortão demais, cara. Marujo, o que que tu fez? Eu consegui pelo menos um pouco de bounty, porque acabamos com esse boss. Porém... Eu não dropei a capa, Marujo. Você acabou com ele muito rápido. Mas são suas palavras. Parece que não era tão fácil. Marujo, teleporta a gente pra prisão. Lá tem mais bosses. Marujo, por que a gente pôr um da linha da neve? Então, o notificador apitou. Então eu volto procurar fruta. Qual é a fruta, Marujo? É... Eu acho que esteja vindo. Então, não é muito boa, não. Mas a gente tá na linha da neve e isso me lembrou uma coisa. Logo aqui embaixo, a gente tem uma passagem secreta. Agora eu vou pegar aqui nosso vídeo PC. 3.500 de dinheiro pra conta. Isso tá uma maravilha, mas eu acho que tá demorando muito. Fala pra mim, sabe algum lugar que eu consigo dinheiro mais fácil? Tem uma área secreta lá em Skypiea. Me leva até lá agora o mais rápido possível. Chegamos na prisão, num piscar de óleo. É muito bom, tem um Marujo me auxiliando nisso. E já demos de cara com o Boss Warden. Certo? Eu só preciso dar mais alguns ataques nele. Só mais um e... Isso. Finalizamos mais um Boss. E eu já tô com 26.000 de bounty. A conta foi recém-criada e isso é muito bom. E aqui tem um NPC. Nesse NPC eu posso conseguir meu R-Jump, que é o Double Pulo. O meu Haki do Armamento. E o passo instantâneo. O mínimo que eu tenho que ter é 10.000 BRs. Ascotique, eu não tenho pulo pra chegar nos baús. Use o seu periguito. Maravilha. 3.000 de dinheiro, 14. Assim eu vou ficar muito rico. Isso é uma maravilha. Os meus oponentes acharam que eu não ia comprar o Haki do Armamento. É claro que eu vou comprar com o Professor de Habilidades. Hum, Liriusada. Vamos comprar o Haki do Armamento. Por 25.000. Ótimo. Agora eu tenho Haki. Esse aqui é muito maneiro. E agora que eu tenho o Haki, a gente pode acelerar ainda mais o nosso up. O Bossal acabou de nascer. E nós vamos derrotar ele porque eu preciso de uma espada. E eu acho a espada do Bossal a mais maneira de todas. Porque eu amo o estilo tubarão. Exatamente. Não é à toa que eu utilizo a raça dos tubarões. Muitas vezes nos meus vídeos. Toma essa, Bossal. Isso, isso. Droga, mas ele não me droppou a espada dele. Será que eu tô com um pouco de azar? Capitão, acho que o senhor não andou deixando o like. Droga, o Spike no like amaldiçoou. Preciso de água pra curar a maldição. Água cura tudo. Esse Bob não vai ter chance. Olha o dono que eu já dei nele. Ah, gostou, né? Mas agora, Peru, me ajude um pouquinho aí. Vai, Babuti. Toma essa. Eu fiz bastante nível aqui e mais pontinhos em Blocks Fluids. Eu e o Marujo Archer estamos ficando tão poderosos que nós resolvemos enfrentar o Boss debaixo d'água. Exatamente. Piratas têm essa habilidade. Conseguimos respirar embaixo. Temos muita respiração. Isso. Esse Boss não tava com nada, cara. Ele não me deu nem um nível sequer e nem nenhum equipamento. Também não adianta de nada ter nível, derrotar Boss. Se a gente não vai girar uma fruta. Girar uma fruta inicialmente é muito legal porque... Porque dá um fruto na barriga, sabe? A primeira fruta que eu vou girar. 44K e eu tenho 41. Tá legal. Eu preciso derrotar mais alguns monstros. Subindo aqui no Skype, a gente tem esses NPCs aqui que são levels muito altos pra mim. E eles podem me dar XP pra opa de leva também. Um lugar que eu gosto muito é aqui da Ilha dos Piratas. Que eu posso pegar baúzinho. Assim eu vou ficar rico e poder comprar o primeiro acessório. Ninguém vai ter o primeiro acessório. Nem mesmo o Lucas. Pra conseguir o dinheiro que faltava, a gente decidiu matar o... O Suan. É. O famoso Doflamingo. Só consegui um bom dinheiro e... Tô com 45 mil de ouro. Mais nada de uma capa rosa. Tá legal, tá legal, tá legal. Se o meu azar tá tão grande, bem provável que eu vou conseguir uma rocket tripulante hierárquia. Certo, vamos ver. E aqui também tem um outro boss que pode me dar muito XP. Ai, socorro! Ai, eu não ganhei XP, amigo. Ai, você matou ele antes de mim. Mas enfim, tem uma outra coisa que me deixou feliz. Eu percebi agora que eu tenho 10 mil BRs. Isso quer dizer que eu já posso conseguir o meu double pulo. É só eu vir nesse NPC e finalmente comprar o meu double pulo. Olha, eu posso pular. Eu posso pular. Como eu falei pra vocês, agora que eu tenho dinheiro suficiente, eu tenho que entrar nessa casinha e encontro esse NPC. Parlos. Vamos lá, comprar aqui. Qual que tá o valor? Você viu o Rubux? Ah, não, desculpa, 50 mil. Agora estamos usando a nossa capa preta. Agora vocês podem ver que minha vida e minha energia aumentou. E agora estamos mais fortes. Em exatamente uma hora, eu consegui pegar 151 níveis com uma pessoa me ajudando. Isso com certeza é coisa pra caramba. E eu sinto que é muito possível pegar nível 700 em um dia. E agora, eu e o Archer vamos entrar numa sala secreta, exatamente aqui, no Templo de Céu Superior. Exato, e esse é um ótimo lugar pra se conseguir... É, Archer, eu preciso que você quebre isso aqui, por favor. Seja Gangsta e quebre. Chegamos aqui na Ilha da Fonte. Vem aqui que a gente vai começar a opar o nosso nível. Derrotando esses NPC aqui que são meio perigosos pra mim. Vamos lá, Warrior. O que é isso, meu amigo? A gente pôs muito level? E agora eu vou pegar aqui meu baú de diamante e posso comprar minha primeira espadinha. Vamos lá. Catanãs duplas. Subiu de dinheiro. Ótimo. Agora eu posso enfrentar o que eu quiser. Aqui é um ótimo lugar pra pegar baús de... Peraí, por que que esses baús... Por que que só tem um baú aqui, Marujo? Será que eles estão farmando baús? Eu tô com 97 ossos. E agora eu vou fazer um giro aqui com o Esquisitão. Vai que ele consegue me dar uma coisinha boa, né? Ah, vamos lá. 50 ossos e... 10 minutos de WXP. É alguma coisa. E eu também quero ser um pouco diferentão nessa jornada. E eu vou comprar uma massa de ferro, porque... É uma árvore que os iniciantes não costumam usar. E ela é muito maneira. Olha só isso aqui, cara. Ah, velho. Eu tô muito descolado. Tá maluco. Eu acredito que agora esse marinheiro vai entregar uma capa. Afinal, o Lucão precisa ser gangsta. E essa é a capa mais legal de todo o seu mundo. Eu cheguei no nível 101. E eu tô com 120 mil BRs. E tá na hora de eu testar a sorte que essa fruta dragon me dá girando uma fruta. Vamos lá. Os ioles me dão uma fruta boa. Porque eu tô com uma dragon, meu amigo. E ele me deu uma. Toda a borracha. Olha, podia ser pior, tá? E além disso, combina com a minha... Próximo objetivo agora é derrotar o boss cyborg. Ele é um 675, só pensa 68. Será que eu consigo? Claro que eu consigo. Eu sou o Líriozada. Toma dano aqui. Vamos acabar com ele. Pera. Eu não acredito. Eu consegui. Isso, moleque. E agora com a capa, só faltou uma coisinha pra eu ficar ainda mais descolado. Pegar um... Peraí, eu tenho que... Peraí, eu consegui quebrar isso aqui. Ah, tá legal. É só passar essa parede invisível e comprar um novo estilo de luta. Exatamente esse estilo de luta. Ele custa 150 mil e é muito difícil pra um iniciante, mas finalmente eu liberei. Ele anda muito gangsta com a mãozinha no bolso. Claro, porque esse é o estilo de luta do Sandy. Eu voltei ainda mais forte. Level 131. Não é possível que esse cara não vai spawnar. Pensa sacana... Ai, eu pensei que eu tinha conseguido. Eu não consegui de novo. Mas eu tô pondo muito level, cara. Aí. Olha isso, rapaz. Já dá. Eu peguei muito nível. Se liga. Só dois níveis. Três níveis eu peguei. Quatro. Não sei. Eu peguei quatro níveis. Eu acabei de chegar na ilha da prisão. E definitivamente essa é a ilha mais roubada de todas. Porque os NPCs, eles ficam muito juntinhos um do outro. E dão muita XP. Eu acabei de upar vários níveis. Level 201. Sabe o que isso significa? Uma nova quest foi liberada pra mim. Agora eu posso acabar com Shanks. Eu preciso de um estilo de luta. Eu não posso ficar com o combate ou o jogo inteiro. E pra conseguir um novo estilo de luta, basta eu vir aqui na ilha pirata. E falar com esse NPCzinho aqui, ó. Darkstip Teacher. Falando com ele, ele cobra 150 mil BRs. É um pouquinho caro, hein, meu amigo? Aprender. E finalmente eu tô com o meu novo estilo de luta. Com a missão do Yeti, nosso nível 105 vai pra... Calma aí, mais um tapinha. É uma multi. 107, 108, 109. Vamos com 110. Cara, eu tô muito forte. Tenho certeza que eu sou mais forte daqui. Vamos lá, tripulante. Chegou o momento. Nós vamos colocar a relíquia na parede. E o Shanks vai aparecer. Olha lá o Shanks, cara. Vai tomar o seu mão, é claro. Basta esse salido pra cá. Essa. Acaba com ele, tripulante. Vamos acabar com o Shanks. Juntos. Isso. E adivinha o que eu acabei de conseguir. Agora com o meu novo estilo de luta, eu posso acabar com esse boss. Vamos lá, Red Warrior. Miserável. Eu derrotei ele. Mas ele não dropou nenhuma capa. Finalmente, a vantagem que eu uso é o Tickdown dano. Eu venho com a mamute e finalizo. Olha isso. Eu tô muito livre, muito rápido. E mais pontos em blocos. Exatamente. Exatamente. O sabre. A arma mais poderosa do Sião. E logo que nós derrotamos o Shanks, com as duas horas. O que significa que todos têm que parar nesse exato momento. E finalmente chegou a hora de revelar quem foi o grande vencedor que conseguiu mais níveis. Em terceiro lugar, com o level 141, ficou o grandiosíssimo Samuka com a fruta Dragon. Em segundo lugar, nível 170, Liriosada com a fruta Mamute. Em primeiro lugar, nível 201. Podem dar os parabéns. Lucão com a fruta Leopardo. E eu tirei duas conclusões pra chegar nesse nível. Uma que o Pro Player me ajudando com a fruta Porto é muito boa. E duas que a fruta Leopardo era extremamente OP pra se upar um iniciante. E esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Um abraço do Lucão, fiquem com Deus. Tchau!